Muito importante o conjunto da força e o mais importante, isso aqui é apenas singela, a gente vai fazer outras que serão muito mais, uma quantidade muito maior que essa para a gente oferecer para as pessoas mais necessitadas. Tenho certeza que serve muito bem-vindo para aqueles que precisam, porque o homem tem essa entidade, às vezes são munícipes também, de pele que a gente já tem. Eu acho que esse aqui é um ato norte que deveria ser contra o marco, não parar nesse aqui, mas a gente já tem um ato do leite e isso vai, a gente vai cada vez aumentar mais.